Tomas príncipe, eu já tava dormindo, mas deixa eu terminar de mostrar as compras, eu preciso fazer isso. Deixa eu mostrar rapidinho, eu não vou conversar muito, só vou... Depois eu mostro o detalhe pra vocês, olha, eu comprei pão de forma nas americanas, esse aqui eu comprei nas americanas, pão de forma, eu não vou explicar muito, é esse aqui, pro meu café, meu café da manhã, eu tô com sono, eu quero morrer. Comprei uma lâmpada nas lojas americanas, comprei lâmpada, lâmpada que queimou do meu... Queimou, né, professora de física, é assim mesmo, queimou, dá no mesmo, queimou, danificou, estourou. Mais notinhas, meu pai do céu, são muitas as notinhas, né. Aí eu comprei, é, isso aqui são paçocas, paçoquinhas, eu comprei, como é que chama? É, eu comprei tudo isso aqui, esse pacotão aqui, né, eu quero lembrar o nome da... Eu comprei, esqueci, eu comprei, são paçoquinhas, olha, vem cheio, né. Vem cheio aqui nesse, nesse... É, não me falhou a memória, ah, me falhou a memória, não, não me veio a palavra, eu quero lembrar. Bandeja, bandeja, eu comprei essa bandeja de paçoca, uma delícia, eu gosto muito, gosto muito, uma delícia. Eu sempre compro. Ah, isso aqui é as calcinhas, olha, isso aqui é um conjunto com duas calcinhas. Mas, aí como eu tava na promoção e eu amo uma promoção, né, quem não gosta de uma promoção, ainda mais de produtos de boa qualidade? Ah, eu amo promoção, tá doida, é? Tá doido? Eu amo uma promoção, de ter uma promoção, tô lá. Aí eu comprei essas duas calcinhas, esse conjunto de calcinha, olha, tá vendo? Tá ótimo, tá ótimo, calcinha assim, é assim, desse jeito. Eu vou comprar mais ainda, só, eu quero comprar, eu comprei essas porque tava na promoção, mas eu vou comprar outras. Comprar porque tava na promoção, olha. Ah, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Aí eu comprei esse pano de chão, eu gostei, né, olha. Esse pano de chão pra colocar no meu chão. Bonito, né? Dá um tchan no chão, que a minha lajota, minha cerâmica é branca e dá o contraste. Entre as cores, eu gosto muito. Xadrezinho, né, sempre é bom. Ai, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, que eu tô com sono, quero dormir. Eita, que não acaba mais. Aí é que tá, olha os frios. Aí eu comprei batata, batata pronta, né? É pronta? Não, é... Ah, é só pra que eu levar pro forno, eu vou assar no meu forno. A minha filha assa no airfryer dela, eu vou assar no meu forno mesmo. É, batata. Aí eu comprei pão de queijo, olha, tá até descongelado agora. Eu comprei pão de queijo, tá aqui. Pão de queijo, pronto. Pronto? Claro, tem que ser tudo pronto. Meu Deus. Comprei salaminho. Salamê-mingue. Salamê-mingue. Comprei salaminho. Não vou explicar muito. Ai, 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 ai. Salaminha, 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 salaminha. Meu neto que gosta de salame. A mãe dele compra, deixa na geladeira, ele vai lá e come tudinho. Porque ela compra pra colocar no sanduíche dele lá. Pra colocar nas comidinhas dele, né? Ai, meu neto é top. Ai, ele vai lá na geladeira e come tudinho. Ai, meu pai de céu. É, ai, eu comprei leite, comprei dessa marca aqui. Ele é integral. Comprei dessa marca aqui. Comprei já líquido, né? Ai, 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 ai. Deixa eu colocar pra cá que tá enchendo. Tá enchendo, tá enchendo. Eu quero dormindo. Eu vou suma, meu pai de céu. Ai, eu comprei esse creme, eu comprei esse amido de, acho que amido de arroz. Amido de vitamina, nove vitaminas. Eu não vou entrar em detalhes, sabor morango. A gente chama pra cá de cremo gema. Mas é amido de arroz. Eu comprei porque eu sempre tomo, às vezes vence. Cara, vence muita comida, eu jogo muita comida fora. Para Deus, me perdoe, meu pai. Me perdoe, Jesus. Não é de maldade, não, Senhor. É porque, olha, eu comprei essa caixa. Eu vou fazer uns dois, três mingauas e fica. Mas eu vou tomar tudo. Eu prometo que agora, dessa vez, não vai ficar. Eu vou tomar tudinho. Eu jogo fora. É muito cereal. É aveia, cereal. Estraga muita coisa, assim. Que eu como uma, duas vezes e aí fica. E vença e eu tenho que jogar fora. Esses dias agora, eu joguei o meu macarrão de lasanha. Eu fiz duas lasanhas e deixei a metade do pacote. Aí eu joguei, ficou um tempão e joguei fora. Venceu. É assim, comigo é assim. Não, mas não. Essa eu vou comer. Não vou deixar vencer. Eu prometo. Aí eu comprei... Essas aqui são chocolates. Chocolate. Como é que chama? Choc... 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 Meu neto ama isso aqui. Meu neto ama. Ele ama isso aqui. Se deixar, ele toma tudo que tiver na geladeira. Ele ama esse composto de chocolate. Chocobom. Chocobom. Ele ama isso. Ele toma... A quantidade que se deixar, ele toma tudo. Aí eu comprei creme de leite que eu vou fazer o mousse, vou fazer o mousse, vou fazer um pudim, vou fazer um pudim, vou fazer um monte de coisa. Aí eu comprei... Tem imagem, não é só isso aqui não. Comprei creme de leite. O que é isso aqui? 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 Ah, isso aqui é maionese. Olha, eu comprei maionese e venceu na minha geladeira. Tá lá. Teve maionese, mostarda. Muita coisa eu deixo vencer assim, mas não vou deixar dessa vez, não vou deixar, prometo. Aí tem maionese vencida na minha geladeira, tem mostarda, tem ketchup. Aí eu comprei isso aqui, comprei maionese, comprei os quatro, três, três. Comprei maionese, comprei maionese. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é... Isso aqui é... Essência de baunilha que eu vou colocar no meu pudim, vou fazer um pudim. Aí eu comprei, essência de baunilha aqui, ó. Entendeu? Aqui, cadê, 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 não tem mais. Tem, tem, tem mais. O que é isso aqui? Tem mais, cadê, 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 cadê. Quanto tempo já tá? Eu não gosto de... Nossa, mas o tempo passa rápido. Rápido, 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 rápido. Aí eu vou mostrar, olha aqui, mais creme de leite. Aí eu comprei leite condensado, grande, leite condensado. Essa é pra fazer minhas, minhas sobremesas, sobremesas. Fazer mousse, pudim, bolo, fazer minhas sobremesas. Claro, não posso deixar. Aí eu comprei duas batatonas. Eu vou comprar mais batatas, só que como eu tava na capital e ia fazer muito, a carga ia... O peso ia ficar muito grande. Fala peso pra vocês entenderem logo. Porque professora de física não fala peso pra isso. Fala carga, massa. Mas eu vou usar peso pra vocês logo se entenderem que eu tô morrendo de sono e não vou explicar muito. Eu comprei duas batatonas. Batatona, nem sei quanto foi essa batatona. Nem vou dar preço agora, vou dar preço da nota depois. Aí eu comprei duas cenouras aqui, ó. Vou comprar mais cenoura porque eu amo. Cenoura e batata é um casal perfeito. E mais legumes. Ai, meu pai do céu. Já tem, já tem, já tem aqui, já tem aqui. Eu tô doida pra dormir, doida pra dormir. Aí eu comprei esse Guaraná Champ Top. Eu, eu, é top esse aqui. Quando o Averick ele faz um, ele faz um, ele faz um, como é que fala? Ele, ele é um champanhe, né? Ele emite um som de festa, de felicidade, de bênção. Que é a minha vida bênção, né? Eu amo Guaraná, é o meu refrigerante preferido, Guaraná. Então esse champ aqui é top. Eu não gosto, eu não sou dada refrigerante. Eu não tenho o hábito de tomar refrigerante, mas esse aqui eu gosto. Esse aqui, sempre que tem eu compro. Eu gosto, eu gostei desse champ, o Guaraná Champ. Gostei muito. Aí aqui tá, eu comprei o ketchup, eu comprei a maionese, o ketchup, a mostarda, mas dessa vez não vai vencer não. Olé, eu comprei da marca Olé. Olé. Aí eu comprei a mostarda porque eu gosto dos, eu gosto de todos. Aí eu comprei o barbe, é o barbe, 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 que, o, barbe, que, o, barbe, que, o, barbe, que, o, barbe, que o, barbeque, o, barbeque, o, barbeque, já. é em inglês isso aqui eu aprendi a gostar disso com a minha filha minha filha que compra, ela compra daqueles grandão não vou comprar do grandão, não vou comprar esse aqui que é suficiente pra mim, que eu já tô levando maionese tô levando ketchup e que é isso aqui, maionese, ketchup e mostarda eu vou levar um barbecue, eu chamo de barbecue um barbecue desse eu aprendi com a minha filha a gostar disso aqui ela compra batata e compra barbecue é isso aqui, barbecue eu aprendi com ela a gostar disso então acabou, aleluia aleluia, acabou agora, mas eu tenho que comprar mais vou comprar mais umas coisas eu tenho que comprar mais umas coisas que tá faltando, nossa, você não tem noção você não tem noção então é isso, ó graças a Deus ah, se anota, né, anota, cadê a nota? gente, não posso deixar de dar o preço pra vocês olha, eu vou deixa eu ver eu fiz várias compras em vários lugares então é eu comprei de 28 dólares na americana comprei 28 dólares de real aí depois eu comprei ah, eu comprei quase 100 reais na americana quase 100 reais de dólar quase 100 dólares eu comprei na americana quase 100 dólares tá aqui as notinhas aí no Formosa eu comprei tá aqui a notona do Formosa olha, esse mercado Formosa esse mercado é muito antigo era criança eu já eu frequentava esse mercado ah, o Pará é meu tudo é meu era criança que eu comprava no Formosa esse Formosa é muito antigo tá aqui a notona do Formosa é essa aqui do Formosa foi 200 dólares tá aqui, ó 200 dólares de real certo? é e ainda não tem nem 1% do que eu quero do que eu preciso não tem nem 1% vou comprar 99% ainda vou continuar comprando é, eu posso, né então vou comprar tem que comer tem que viver eu gosto de comer eu gosto do que é bom então pronto tem que comprar, né deixa eu ver ai meu Deus o tempo passa rápido tchau vou dormir aí assim que eu vou fazendo a minha receita eu vou postando Thomas Thomas Lopes Thaís Lopes beijo loucura, loucura esse negócio de falar com gravar os vídeos mas tem que falar, né senão vai sair som então tem que falar o que eu falo é benção eu só sei contar benção não sei contar mais nada não sei benção tá vendo? tô mostrando benção benção, olha aqui, ó entendeu? eu tô empolgada com esse macarrão aqui eu quero só ver eu espero que esse macarrão não me decepcione porque eu tô empolgada com ele vou fazer ele eu vou fazer ele pois é, enfim bye obrigada senhor Jesus Cristo próximo, próximo vou dormir olha o meu meu olho tá fechando meu pai do céu